Uma mulher foi assassinada no bairro JK2, em Governador Vladares, no fim de semana. Os disparos foram ouvidos na porta da casa do casal. Vizios contaram que houve gritos e um bate-boca. A ação criminosa foi registrada por um circuito de segurança. E a polícia ainda procura pelo suspeito e investiga se o caso foi por causa de dinheiro ou por alguma motivação passional. A reportagem está aqui no telão, pode balançar. O assassinato teve requintes de crueldade. Os disparos de arma de fogo atingiram o rosto e as costas de Nayara Correia de Oliveira, de 31 anos de idade. O crime aconteceu na manhã do último domingo. O principal suspeito é um homem que se relacionava com a vítima. O autor é o ex-marido dela, o companheiro, porque eles estavam juntos ainda. Já foi identificado, ela também já foi identificada. E agora segue o rastreamento para tentar localizar e efetuar a prisão do autor. Tudo aconteceu neste ponto do bairro JK2, em Governador Valadares. De acordo com uma testemunha que pediu para não ser identificada, o casal brigava. E o tom de voz dos dois estava muito alto. Essa testemunha, então, resolveu vir até aqui, na casa, e tocar o interfone. Foi quando o homem fez um sinal com as mãos, pedindo que ela aguardasse. Em seguida, Nayara saiu correndo de dentro do imóvel e o suspeito atrás atirando. Veja neste vídeo que, depois de cometer o crime, o suspeito, de 37 anos, fugiu sentido a rua Gilson Mota. Essa outra imagem de um circuito interno de segurança flagra o momento em que ele caminha pela rua e entra em um bar. Dez segundos depois, o homem sai e uma mulher vai atrás. Repare que o suspeito levanta a camisa e mexe na cintura, como se pegasse em uma arma. A mulher, que saiu de dentro do estabelecimento, bate no braço e parece xingá-lo. Depois, ela retorna e coloca as mãos na cabeça, sem acreditar no que aconteceu. Foi constatado que no local do homicídio havia um cenário de lesão corporal, com vários fios de cabelo espalhados pelo chão e diversas cadeiras destruídas. Um detalhe chamou a atenção da polícia civil. Os peritos apreenderam quatro cheques, que juntos somam quase 160 mil reais. Também foram localizados 2.749 reais em espécie. Esse dinheiro teria sido o motivo da execução ou foi um crime passional? Esse mistério terá que ser desvendado pela polícia civil. Nayara Correia Oliveira nasceu em Caratinga, no leste de Minas. Após uma briga com o homem, ela retornou para a cidade, a 118 quilômetros de Governador Valadares. No entanto, no feriado da última quinta-feira, 12 de outubro, o suspeito foi até o município e convenceu Nayara a voltar para casa. Três dias depois, ela teve a vida ceifada, de maneira cruel. O suspeito está foragido da justiça. Tanto o civil de inteligência quanto as viaturas do 6º Batalhão, as viaturas da 5ª Cia, todas estão empenhadas. Nós já temos informações de familiares tentando localizar esse cidadão.